E aí pessoal, beleza? Sou o Júlio César, tive aqui mais uma edição do Rock da Gruta, muito bom estar aqui. Obrigado ao pessoal aí da Casa Sempre pelo Espaço, obrigado ao Top todo mundo das bandas aí. Hoje foi mais uma vez aqui, a segunda vez nesse projeto solo, que eu apresento aí o meu trabalho autoral, Lembrança de um Amor Sem Fim. Hoje mais uma vez, casa cheia aí, o pessoal gostando aí da noite. Sempre é bom estar aqui aí com a galera, curtindo e fazendo o que a gente gosta. Pode crer! Opa, e aí? Tudo bom, gurizada? Como é que tá? Tudo sereno? Eu sou o Diego, eu sou o baixo da banda Rebeca Nurse e é isso aí! A primeira vez que a gente toca aqui na Gruta, que a Rebeca de todos os tempos toca aqui na Gruta também, é a primeira vez que tô fazendo som aí. Tava massa cara, show aqui no lugarzinho, Gruta é show de bota de tocar, mano. Cara, eu quero fazer só uma injeção, pipoca aos macacos e tal. É isso aí, a gente agradece a oportunidade de estar tocando aí de novo na casa pela primeira vez e que seja a primeira de muitas, né? E tamo aí, vamos ressuscitar o velho e bom punk rock da cidade aí. Tamo aí! É isso aí! Nós somos a Crazy Hit, acabamos de tocar aqui na Gruta, no festival aí em Rock na Gruta. E o que que tu achou do show Tigrão? Eu achei maravilhoso, todo show é maravilhoso, né? Show muito legal, muito agradável aqui o ambiente, principalmente o público, né? Sei que a banda é um pouco cruel comigo e exige assim, demais, né? Mais do que eu possa contribuir pra humanidade. Tudo bem, a vida é assim. E se não fosse uma tal de Amanda, né? Essa banda existe. E se não fosse a menina, a menina mulher que está ali atrás, a banda não estaria acontecendo nesses anos. Quase foi o nome da banda, né? Quase foi o nome da nossa banda aí, ó. O Instagram aí é Crazy Hit. Crazy Hit, só. Eu sou o Mika. Eu sou o Stefan. Nós somos a banda Old School. Hoje é a nossa primeira apresentação aqui na Gruta. O evento de Rock especial que teve. Nosso estilo é Clássicos do Rock. E a gente tá aí pra começar a fazer um movimento legal com a galera. Mas a banda surgiu aí dos restos de várias bandas. E juntamos esse pessoal aí. Por enquanto tudo certo. Eu espero que a gente consiga manter um nível legal pra poder participar dos eventos. Acho que a cena tá boa. Acho que tem vários bares que estão dando espaço aqui na cidade pras bandas de rock. E acho que a Avalanche tem puxado muito sempre essa frente de incentivar e de entrar nos lugares onde as bandas de rock não tem oportunidade. E acaba vindo a porta pra gente, né? Então acho que se a gente manter os ensaios e seguir firme, acho que a gente vai ter mais oportunidade. Logo menos. Música 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 Música